Fala Dunia! Grame Brito com mais um vídeo pra vocês Muito bem-vindo ao canal Pra você que ainda não é inscrito Já clica naquele botãozinho maroto de se inscrever Deixa aquele like e nos comentários Eu quero as suas sugestões para os próximos vídeos Gui, qual é o tema da review de hoje? Essência caseira 100% tradicional gaúcha Como assim uma essência tradicional gaúcha? Depois da vinheta eu vou explicar tudo certinho Vou explicar como que eu fiz E vou dar as considerações se deu certo ou se não deu certo Mas antes de tudo Se você faz parte do mundo Nargiri Você também faz parte do Dunia Ruka Vamos! Qual foi a ideia para poder fazer essa essência caseira? O Alan Senna do canal Supreme Ruka Ele fez uma essência caseira usando chá, mel e uma essência de laranja Se eu não me engano foi aquele que ele usou Não, minto, de morango Então o que eu fiz? Eu falei, achei legal a ideia de sentar para uma essência caseira Fiquei curioso para fazer o teste em casa E eu resolvi fazer, só que não com chá Com o famoso chimarrão Daqui do Rio Grande do Sul E ao invés de colocar uma essência Eu resolvi pegar a essência Rio Grande do Sul da Átia Que é uma essência bem melada E já tem algumas características daqui do Sul Que é o frio e a uva gelada E coloquei um pouquinho de mel Então primeiro de tudo Vamos mostrar o passo a passo Para mostrar como que a gente fez Vamos mostrar o how to pack E depois falar se deu certo essa experiência ou não Então vamos lá Como vocês estão vendo aí No potinho já tem um pouco de mel E aí eu coloquei o chimarrão Esse chimarrão tem algumas folhas Alguns galhinhos, vamos dizer assim Mas normalmente é bem triturado Parece até um pó E aí depois eu coloquei apenas uma colher de essência da Rio Grande do Sul Aí a gente começou a mexer, mexer, mexer Colocamos mais um pouco de chimarrão Até porque o foco é destacar o chimarrão E aí ficou parecendo isso daí Um catarro gigante Parece que o poto está cheio de catarro Ficou uma coisa horrível Aparentemente está muito feio E aí então Esse foi a finalização da essência Agora vamos para o hot pack No hot pack eu resolvi usar o roche Lix Porque é um roche que não acumula sabor Coloquei um tanto significativo Ela ficou bem grudenta Eu coloquei um tanto significativo E posteriormente eu usei o alumínio General Ruka Da Ruka Foy, o patrocinador oficial do canal E aí estiquei e fiz várias furações Como vocês vão ver aí Então dá uma olhada E a gente já volta falando das considerações Referente ao fumo Se deu certo essa gambiarra Essa experiência aí de essência caseira Falando do O aroma que eu cheirei um pouco O chimarrão tomou 100% conta do aroma Quando a gente acendeu o roche Subiu o aroma do chimarrão Quando a gente misturou no pote Ficou muito leve o cheiro da uva gelada Da atia e o chimarrão tomou conta E agora vamos fazer as considerações Dele já aceso o sabor Será que ficou com o sabor desse chimarrão? Será que dá para fumar ou não? Vamos lá Tá, vamos lá Ficou pesado O Toy é um narguilho muito leve Ele ficou pesado Porque como a essência ficou bem grudenta Ela ficou chapada Tudo de uma vez só Como se você tivesse pego um monte de essência E tivesse prensado no fundo do roche Então o primeiro passo é que Deixou o narguilho pesado Tá fumaçando bem E dá para sentir o gosto Assim Da essência Da Rio Grande do Sul Só que a Rio Grande do Sul Ela é bem doce E em um certo período da sessão Ela dá uma expandida Assim no seu sabor Fica um sabor Um pouco forte Aquele sabor que saliva a boca Mas como a gente misturou com o chimarrão O que acontece Ele quebrou esse sabor forte Da essência Da Rio Grande do Sul Não ficou uma coisa tão doce Ficou uma leve frescança E lá no fundo da boca Você sente o sabor da erva Não sentiu Eu não consigo associar com Tomar o chimarrão Mas sim com O aroma Aquela coisa pegando Assim mais no fundo da garganta Dá para semelhar uma erva Não ao chimarrão específico Mas uma erva em si Dá para associar o chimarrão Dá para lembrar Dá para lembrar Deu certo Não é Usei apenas uma Uma colher de essência E fiz essa Com chimarrão e mel É uma economia Para você que tiver sem essência Tiver chimarrão em casa Tiver chá Segue a dica do Alain Segue essa dica aqui E faz Às vezes você consegue render A sucessão E está saborosa Não está um sabor ruim Está um sabor bem bom Então a gambiarra fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você já fez alguma coisa parecida Com outro tipo de erva Com sei lá Com tabaco em si Com chá Ou sei lá o que Deixa nos comentários Que eu quero a sua sugestão Ou se você tiver alguma ideia Que seja legal Para a gente trazer para o canal Deixa também Que eu vou tentar trazer Então o vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Família Dúria Tchau